Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu vou quebrar três ovos. Vou colocar aqui, gente, uma lata de leite moça. Pode estar usando leite condensado, tá? Vou usar meia xícara de óleo. Uma garrafinha de leite de coco. Se eu esquecer alguma coisa, tá gente? Vocês podem falar, tá? Às vezes eu esqueço alguma coisa, tem gente aí que já sabe. Quando eu esqueço, aí já manda a mensagem. Ajei, tá faltando tal. Tá bom? Aí vou colocar duas xícaras de fubá. Colocar uma, vou misturar, depois eu coloco a outra. Misture bem. Agora eu vou colocar outra. E vou colocar uma colher bem cheia de fermento em pó, tá? Ó. Agora eu vou misturar bem. Pronto, gente. Aqui eu tenho a forminha, tá? Que eu passei por manteiga. Pronto, gente. Agora eu vou levar ao forno, tá? Uns 40 minutinhos. Até vocês verem que tá no pontinho certo, tá? Uns 35, 40 minutinhos, tá bom? Beijo. Pronto, gente. Tirei do forno. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho, tá bom? Pronto, gente. Olha como é que ficou. Olha. Olha. Ficou maravilhoso, olha, gente. Ó. Não ficou seco. Ficou delicioso. Hum. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Obrigada. Beijo, gente. Eu vou deixar o comando. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.